Olá pessoal, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa falando de espiritualidade, nosso cantinho aqui de todas as terças-feiras a partir do meio-dia, dentro aqui do projeto Farol no podcast Planeta e aqui na parte técnica pilotando aqui o equipamento, meu parceirão Eudes e aí? E aí, bom dia Wagner, boa tarde já né, tudo bem? Depois do meio-dia já é, boa tarde, seus shows estão bombando Ah, estão indo bem, graças a Deus, os vídeos e você, fazendo muita palestra? Ô rapaz, cheguei de Curitiba ontem né, eu fui sexta-feira, fiz uma palestra lá, estava lotada, 150 pessoas mais ou menos E sábado e domingo fiz um curso lá, uma turma de 130 pessoas, foi muito legal, bem corrido, porque eu tive que ir rápido Batei e voltar, e eu quero agradecer tanto o pessoal que estava na palestra, quanto o pessoal que estava no curso, muito obrigado Obrigado, eu fui muito bem recebido em Curitiba, eu disse, o pessoal me tratou muito bem, obrigado aí pelo carinho e respeito de vocês, o pessoal todo interessado em estudar, sabe, você sentiu o pessoal muito feliz estudando, quando acabou todo mundo feliz É, porque eu ia muito a Curitiba, havia um espaço lá, durante anos, eu ia três vezes por ano fazer cursos lá, e às vezes as palestras nos congressos da revista UFO e também do Rafael Cury E aí o pessoal fechou o espaço, se mudou de lá, e eu fiquei sem ter um grupo para organizar, eu disse, e aí já tinha uns dez anos que eu não fazia algo assim sequenciado em Curitiba, só palestras E aí o pessoal da editora COI, que editou o meu livro Na Luz de Krishna, organizou e surgiu um espaço novo chamado Sol do Oriente, maravilhoso, um espaço universalista Foi, porque o espaço é novo, o pessoal trabalha com banda, xamanismo, reiki, pessoal bem eclético, eles cederam o espaço, a editora COI organizou, e aí foi muito legal E agora, como tem esse novo espaço e tem editora COI, eu voltaria a fazer as atividades em Curitiba, então vou retornar lá no último final de semana de julho Já duas, três vezes por ano Fiquem esperta aí, pessoal de Curitiba É, porque para mim é perto aqui de São Paulo, eu vou e volto bem rápido, né, que aqui em São Paulo a agenda também já é bem puxada Bom, vamos lá pessoal, o marcador está ali de tempo, não é isso? Tá, antes de eu começar, eu quero indicar dois livros para vocês, eu comprei esses livros durante a viagem Ou eu dizer, eu não posso passar perto de uma livraria, cara Que já pega tudo, né? Não há o que fazer, é assim, é uma compulsão, né? E eu então, poxa, você está lá esperando o voo, a hora do embarque, você fica andando, aí eu entro na livraria E aí não tem saída, né? Então na ida, aqui no aeroporto de Congonhas, para ir para Curitiba Eu adquiri dois livros novos que eu quero indicar São dois livros que já, folheando e ainda não deu tempo de ler, são muito bons Eu estou sempre atento, pesquisando de tudo, de forma bem aberta Os temas que me interessam para crescimento, não dá para parar de estudar Toda hora tem material novo e a gente tem que estar arejando a mente O que não pode é ficar preso no conhecimento Porque o conhecimento não é bom ou ruim, é uma ferramenta Tem gente que usa o conhecimento para liberar a consciência E gente que usa o conhecimento para aumentar o ego do conhecimento Ou para tentar humilhar os outros que sabem menos Não, o conhecimento pode alavancar crescimento Quando existe ética nele, existe amor por aquilo que você está estudando E existe alegria na forma que você está abordando O conjuntão disso é uma sabedoria perene, consciencial Que guia a sua existência Eu estou sempre lendo, mesmo tendo lido muito ao longo da vida Mesmo tendo uma biblioteca enorme Eu procuro sempre estar atualizado com as coisas que estão saindo E eu ainda arranjo o jeitinho, principalmente na área das saídas do corpo De ler os clássicos do tema Reler depois de tantos anos, reler os clássicos e ficar atualizado Agora, a geração mais nova aí da internet É uma preguiça só para ler, ô Eudes Veja, eu estou dizendo, eu pego os clássicos que eu já li tantas vezes e releio Você pega uma galera nova que não quer estudar nada Que acha que sabe muito Só quer técnica, só quer consumir coisas da internet E não quer estudar, cara Imagina, você vai fazer um curso de medicina, Eudes Imagina se você vai fazer isso online, cara Você tem que ler, você tem prática Pode enriquecer online Mas vai ter que correr atrás e aprofundar Existem livros para ler Se você quiser aprofundar Então é importante estar sempre lendo Para manter o cérebro ativo Isso evita Alzheimer, evita demência É claro que existem casos Em que pode acontecer Alzheimer ou demência Mesmo com alguém que estuda Mas é uma forma de manter a energia circulando na mente Para que você possa ter uma lucidez Pelo menos dentro daquele conhecimento Você está tranquilo Porque está erradicando a ignorância E alguém com ignorância não tem medo Porque alguém com medo não vai para frente E a ignorância, no sentido de ignorar alguma coisa Causa o medo desconhecido Então, o estudo, bem consciente, bem tranquilo Ele elimina o medo porque elimina a ignorância Tem um ditado que diz assim A ignorância sempre tem um fim Que é quando começa o conhecimento Mas o conhecimento jamais terá fim É infinito Então por isso é importante dar dicas de livro Já já você pode lançar a sua própria livraria online De tanto livro que você busca Seria legal Lá em casa tem livro espalhado para tudo quanto é canto O que me deixa muito feliz Uma livraria online que a pessoa acessa lá O seu site e compra os livros que você indicar É, mas eu deixo sempre aberto Eu vou indicando Hoje está fácil o acesso à literatura Seja pela internet ou seja livraria O primeiro Se chama O Poder de Cura da Respiração O autor se chama Stuart Sandeman O livro é da editora Alaude O Poder de Cura da Respiração São 40 exercícios simples Para restaurar a saúde física e mental Eu disse Esse não é um livro Que toca na questão espiritual Mas é um livro Que ajuda a entender O mecanismo da respiração Incluindo exercícios feitos Para entender a mecânica Do aparelho respiratório A captação do prana Da energia Que entra Exatamente O Sopro Vital Então é um livro Que eu aconselho Principalmente para estudantes de yoga Que seria o ideal Mas para estudantes em geral Porque ao estudar a respiração A gente entende o prana O Sopro Vital A energia A gente entende Como é que a energia circula Através da respiração No nosso sistema Então não é um livro Dentro do contexto espiritual É um livro Da mecânica respiratória E esse é um tema Que interessa Para quem faz pranayamas Práticas respiratórias Incluindo Existem práticas respiratórias Para diversas finalidades Inclusive Para aumentar a captação Da energia Então um livro Que eu recomendo Bem técnico Na parte respiratória Muito legal Para quem está estudando isso Eu disse Não O poder de cura da respiração Stuart Sanderman Editora Alaude O seu livro Vai ser o do MC Alguma Coisa Tá É o que eu leio Que seria Funk para Itacoaquecetuba Acertou o nome Autoria MC Alguma Coisa Editora Hip Hop Alguma Coisa Bom O outro livro Chama-se Depois da Vida Do Dr. Bruce Grayson Que é médico Da editora Citadel Deixa eu mostrar a capa Aqui para vocês Mais um livro De EQMs Experiência de Quase-Morte Gente O livro é novo É um dos melhores Nessa temática Das experiências De quase-morte Ele menciona Muitas saídas Do corpo aqui Eu gostei muito De ler esse livro Eu já rapidinho Fui pegando ele E Aqui Ele fala também Das repercussões Que acontecem com as pessoas Que passaram Uma EQM Ele mesmo Médico Cita casos Que ele acompanhou Então não é Mais um livro De EQM Não Ele aborda Vários temas Mais à frente Da literatura clássica De EQM Depois da Vida Dr. Bruce Grayson Editora Citadel Então dois livros Aí legais Para Para pesquisar E eu sempre Vou trazendo aqui Livros variados Sempre sugerindo Dando dicas Porque é importante A gente ler Pessoal Dá uma olhada Na humanidade Como está Sabe A zoeira Que é a vida O caos Que é aqui Na vida Cotidiana E ao mesmo tempo A gente tem que Atravessar essa zona toda E ao mesmo tempo Ainda se equilibrar E melhorar o nível De consciência Não é fácil Ninguém nunca disse Que viver na terra É fácil E eu acho Que aqui Sabe aquele jogador Que joga naquele campo De várzea Bem lameado E mesmo assim Ele consegue jogar bem Ele desenvolve raça Ali naquele campo Pesado Aí ele vai Treina Se torna um jogador Profissional E vai jogar Num gramado Tapete Ali ele vai jogar Muito melhor Porque no gramado ruim Ele desenvolveu raça Até na cidade Junta a técnica Agora com a raça Ele vai ser um jogador Muito bom Mantendo essa analogia A terra é o campo De várzea Dos espíritos Reencarnados Depois que a gente Passa por aqui Indo para algum Outro lugar Onde o gramado É melhor Dá para você Jogar melhor Então olha a minha Analogia Depois que a gente Passa pela terra A gente encara Qualquer planeta Eu disse Pode mandar um Planeta Klingon Planeta Romulano Não confederado A gente traça Porque descer aqui Não é fácil E ao mesmo tempo Sabendo das dificuldades Desenvolver bom humor Mesmo no meio Do caos Tem gente hoje Tão negativa Se você fala Isso é atacado Mas o que o pessoal Quer que eu fale Fique mais triste Fique deprimido Não Tenta desenvolver Recurso É isso mesmo É Tenta desenvolver Recurso Para no meio Do caos Você conseguir Pelo menos Internamente Estar estável Bem tranquilo É estado de consciência Nem que a humanidade Inteira Não quisesse crescer Você ainda precisa Fazer isso Pelo seu discernimento Não é porque Ninguém está falando nada É com você E muita gente também Argumenta o seguinte Está todo mundo aprontando Esse mundo está uma zona Está perdido Para que eu vou querer melhorar Mesmo que tudo estivesse ruim Por discernimento E consciência Você precisa melhorar É estado Consciência ao seu Não depende De como o mundo Lá fora está E isso nunca foi fácil Para ninguém Nem mesmo Para os iniciados Espirituais de outrora Nas tradições Clássicas Herméticas Ou os iogues Na tradição clássica Da velha índia Nem mesmo Os mestres taoístas Lá da velha China Também não tinham facilidade Estavam encarnados Iguais a gente Passavam fome Frio Sede Dificuldades Econômicas Dificuldades familiares Como todo mundo Que reencarna Passa Então Estudando Algum conteúdo espiritual Seja lá qual for Dentro da vibe Ou linha Que você gostar mais Ou nenhuma linha Desenvolva recursos Conscienciais Que é a melhor coisa Que tem Para atravessar Mais uma jornada Difícil Não é fácil Mas a jornada Não precisa ser Com sofrimento E negativismo Mesmo em meio A tanta coisa ruim O melhor possível Está dentro De cada um de nós Que bonito Wagner Ananda E eu diz Ananda E quem está assistindo Seria o que? Telespectador Ananda Bom Lá em Curitiba Eu já estava falando Um lance para a turma lá E às vezes eu falo Lá no programa Da Rádio Vibe Mundial Que é o seguinte Uma pessoa está passando Uma doença difícil Tipo um câncer E a família sofrendo junto A pessoa ralando Não é uma coisa fácil Uma doença Que desgasta Dissolve o corpo A pessoa passa Para o lado de lá E é claro Existem vários tipos De doença Várias causas Causas do meio ambiente Como causas internas Ou causas vindas Diante desse nascimento Cada caso É um caso Mas eu disse A pessoa está ali sofrendo Uma doença A família ralando junto Chega um estudante Espiritual chato Tem muitos estudantes Espiritual chatos Muitos Chega ali E fala assim Para a pessoa Você sabia Que esse câncer É a somatização Das suas emoções negativas Ou Quissá Um problema de vida Anterior Que você está purgando agora Eu disse Veja A pessoa está passando Uma doença Zero sensibilidade Chega esse estudante Espiritual chato E agora coloca Autoculpa nela Agora além da doença A pessoa ganhou O peso da culpa De um ato anterior De uma emoção Que ela nem sabia Que tinha E isso vai melhorar A pessoa em que eu disse Mesmo que ela estivesse Purgando coisas De trás para cá Mesmo assim A informação É devastadora para ela Não é a informação Que ilumina Então Um estudante espiritual Faz isso Chega lá Ajuda no que puder Mas não enche o saco Não fica botando culpa Ou doutrinação Em cima de alguém Cada um é cada um E também tem O estudante espiritual Chato Que quando vai num velório Quer doutrinar todo mundo Imagina Está lá uma família Que não segue Nenhum conhecimento espiritual E aí você chega lá E abraça um Abraça o outro Começa assim Vocês sabiam Que não tem morte A pessoa passou Para outro plano Não precisa ficar assim Estudem a parte espiritual Isso é um fanático Cara Vai lá Abraça as pessoas Enche elas de luz Não fala nada Não enche o saco Respeita o momento Das pessoas E outra Você não sabe Se elas querem ouvir Às vezes são de outra religião Não quer aquilo Mas você vai lá A sua intenção É doutrinar Quer dizer É chato pra caramba E existe o outro Chatinho espiritual também Ajuds Que acha que tudo é karma Então por exemplo Ela comprou um sapato novo O sapato está apertado Está causando calo Ela é fanática Ela fala Esse calo é por causa De algum problema De vida passada Devo ter chutado alguém Tudo é karma pra ela Então Gente Por favor Espiritualidade É bom senso É discernimento Sabe Não dá viajada Na maionese astral Porque Isso é complicado A gente está estudando Crescendo Pra melhorar O nível de consciência Não é pra fanatizar Radicalizar Tentar doutrinar o mundo Cada um tem seu tempo Deixa as pessoas Serem do jeito Que elas quiserem Agora Dê o direito Dos outros Serem o que eles quiserem Agora dentro de você O seu direito É a tua consciência Amplia Trabalha Não é Ajuds Mas dê o direito De cada um Seguir o que quiser Ou não seguir Coisa nenhuma E você segue O que você tem De nível de consciência Mas não saia Pressionando ninguém Doutrinando ninguém Cada um tem seu jeito Vive E deixa viver Faz sua parte Vai indo E já é difícil Lidar com o universo interno De nós mesmos Imagina ficar de olho Na vida do outro Ou na espiritualidade do outro A gente perde um tempo Danado com isso É mais legal Flexibiliza Vai tocando a bola Dá o jeitinho De ser feliz E lembra Depois da passagem Aqui na terra Você vai encarar Qualquer negócio Com mais raça Né Eudson É o campo de várzea É o campo de várzea Consciencial A gente está aqui Não adianta reclamar Já está Toca a bola Faz o melhor Que você puder Pessoal Como eu informei Na semana passada Nós fizemos Dois programas Eu de perguntas E respostas Eu informei Que o programa de hoje Seria com conteúdo E aí nós vamos Desenvolver esse conteúdo Já já Na semana que vem Viu Eudson Eu vou abrir Para pergunta e resposta Sobre o conteúdo De hoje Para a gente Com mentores Extrafísicos Aí no dia seguinte Dia 20 Que é quarta-feira Eu viajarei Para Santa Cruz do Sul Onde eu vou Pela primeira vez Fazer uma palestra Num grupo grande De Umbanda Uma tenda de Umbanda Já está lotado lá 200 pessoas Não tem Não tem mais Juntou muito rápido E lá será uma palestra Sobre experiências Fora do corpo No geral E aí no dia seguinte Dia 21 Eu vou viajar De Santa Cruz do Sul Para Caxias do Sul Onde a noite E me leva O pingo quente É passarinho Mas o pingo D'água gelado Sem explicação Tem uma explicação Bioenergética Sensação de inseto Caminhando pela pele Você olha e não tem nada Eu sei a explicação Bioenergética Então eu juntei Vários sintomas bioenergéticos Que eu vou mostrar Para o pessoal Dentro do conjunto De um curso Aí abriu A primeira semana Estarei no Recife E depois em Salvador Na última semana de abril No Rio de Janeiro Em quatro grupos Diferentes E aí em maio Eu vou para a Europa Para Lisboa Porto Em Portugal De lá para Bruxelas De lá para Londres A agenda está O homem não para Eu estou com o convite O guete não tem ré É O segundo semestre Eu já deixei marcado Zurich Bruxelas novamente E provavelmente Londres novamente Junto com a Irlanda Mas estou com o convite Para a França também E a Alemanha E eu não sei onde Que eu vou encaixar Eu disse que É muita coisa Eu não dou conta Já aqui É bastante coisa Tá bom pessoal Então Eu vou começar A expor o tema agora A gente botou o título Experiências Fora do Corpo No contexto espírita Mas para a gente chegar No contexto espírita Que a partir de Allan Kardec Com o lançamento Do Livro dos Espíritos A partir de 1857 Para frente Eu vou retroagir Lá atrás Lá na Velha Grécia E de lá eu vou vir Rapidamente Fluindo Pelos séculos Até chegar no século XIX Com Allan Kardec Gabriel Delany León Denis Camille Flamarion Autores clássicos Eu não vou adentrar O movimento espírita brasileiro Que também contém Conteúdo de saídas do corpo Na série Do André Luiz Nas obras do nosso Lá em diante Tem vários lances De saídas do corpo O Divaldo Pereira Franck Em vários livros Psicografados por ele Tem lances Também de saídas do corpo Do Dr. Bezerra de Menezes Narrando Na Ivone Pereira Clássica Estou devendo fazer um programa Sobre ela também E autores espíritas Brasileiros variados Que em algum momento Tocam no tema Da saída do corpo Mas eu vou focar No século XIX Nos autores clássicos Da área espírita Principalmente Allan Kardec Referência máxima Dentro do contexto espírita Então eu vou lá atrás Para botar no contexto histórico Até chegar No surgimento Do espiritismo Eu sempre gostei muito Da parte histórica Assim Eu gosto de conhecer A história em geral E assim Não era por estudo Obrigatório de escola Porque mesmo No período livre Eu garoto Gostava de estudar história E continuo Pesquisando história Até hoje Eu gosto muito disso E como eu tenho Uma memória boa Eu consigo juntar Muitas coisas Aqui na mente E é claro O meu tema principal É a parte espiritual Mas eu gosto de história Como um todo Pesquiso bastante Para mim É uma coisa Que me dá Conteúdo legal É prazeroso Não é um estudo De história Obrigatório Não É um estudo De história Que me dá Contentamento Então a gente Vai lá atrás Para trazer Outra coisa Vez por outra Eu recebo mensagem Seja por e-mail Ou Instagram Ou às vezes Alguém me conta Num curso E levando em conta Que eu dou palestra Em vários lugares Loja Maçônica Loja Rosa Cruz Grupo de Umbanda Grupo Espírita Escola Vários lugares Eu faço muitas palestras Em grupos espíritas Variados Há muitos anos Tá Eu anos e anos Como sessão De desobsessão Desde o Rio de Janeiro Na fraternidade André Luiz Eu conheço bem O meio Então de vez em quando Chega alguém Muito radical Que só estuda Allan Kardec E mais nada E é igual Você pegar Um teosofista Que só estuda Blavatsky E não estuda Mais nada Ou pegar Um cristão Que só estuda A Bíblia E mais nada Ou pegar Um muçulmano Que só estuda O Corão E mais nada Ou pegar um hindu Que só estuda O Bhagavad Gita E mais nada Então Existem sempre Os radicais Em todas as áreas Que acham Que o universo inteiro Tá dentro da doutrina dela Ou dentro do que ela lê E que outras áreas Não tem conteúdo Isso é um absurdo A terra tem Oito bilhões de pessoas E culturas variadas Cada uma Com uma abordagem diferente Por que só a sua Ou a minha Estariam certas A gente tem que ter Eu disse Uma consciência legal Você adora essa área Então aproveita Mas não vai achar Que a área dos outros É ruim Porque você gosta Dessa daqui E acha que a espiritualidade De forma absoluta Tá dentro Do que você gosta Ou a doutrina Que você ama mais É legal ter um lugar Mas não é muito legal Fechar a mente E achar que os outros lugares Não prestam Ou que a verdade Também não tá lá Isso aí é uma coisa De qualquer pessoa Com mínimo de inteligência Eu disse Percebe isso Então na área espírita De vez em quando Aparece alguém radical Só em cima do estúdio De Allan Kardec Não aceita mais nada Fora daquilo Né E fica ali Como se fosse a verdade Absoluta Isso é fato Não é opinião Muita gente me fala isso E aí às vezes Chega alguém Nessa vibe Mais radical E outra Allan Kardec Não tem culpa disso Nem o espiritismo Tá falando de chatos Dentro do radicalismo Como tem em outras áreas Até mesmo Dentro da área Que eu trabalho Tem gente também assim E eu acho horrível Né Isso aí Pois bem A pessoa chega e fala assim Tem que seguir Allan Kardec E aqui Não tem que ficar misturando Saídas do corpo Eu vou mostrar Hoje Que a doutrina espírita Tá cheia de Textos Sobre saídas do corpo E que a pessoa Que não tá estudando Nem a doutrina Dela Nem o próprio Allan Kardec Leão Denis Gabriel Delany Todos autores clássicos Com conteúdo de saídas do corpo No meio Do contexto Da cosmogonia espírita geral Mas o pessoal Parece que não lê De vez em quando Chega alguém e fala assim Allan Kardec Não falava de chakras Pois é Allan Kardec Não falava de internet E a internet existe Né Na época dele não tinha como É verdade Né Então O estudo Que Allan Kardec Fez no século XIX É primoroso Eu sou fã O livro dos espíritos É uma obra Espetacular Eu sou fã Quantas vezes já peguei E li Mas era contexto Do século XIX E uma cosmogonia geral Muitos aspectos E detalhes Não foram Aprofundados Porque já era muito Para aquela época Do século XIX Então alguém chega e fala Allan Kardec Não falava de chakras E daí Outras doutrinas falam Ou você acha que o universo inteiro Está dentro do espiritismo Tá O estudo de chakras É recorrente em qualquer área De estudo espiritual Não é uma crença Os chakras ligados Às glândulas endócrinas Igual alguém chegar e falar assim Eu disse Olha Allan Kardec Não falava de glândula endócrina Então não existe glândula Então eu vou mostrar saídas do corpo No contexto espírita Vocês procurem as obras Que eu vou mostrar Vai lá e confere A informação de conjunto Ela esmaga A informação individual radical Que o conjunto é maior Do que a nossa opinião Seja a sua A minha média Apresenta outros detalhes Então já já Lá na frente Vai entrar o contexto espírita Com as saídas do corpo Mas nós vamos lá atrás Um pouquinho Tá bom Eu disse Pode projetar Fechou Já está na tela Para eles verem Bom Eu comecei com um grande cara Da velha Grécia Que é o Pitágoras Ou eu Disse 500 Santo de Cristo Apelou O Pitágoras Mais conhecido como matemático O grande sábio Também era espiritualista Era um iniciado Há relatos históricos Que tanto o Pitágoras Quanto o Platão Foram duas vezes para o Egito E passaram pela iniciação lá Isso é história E o conteúdo do Pitágoras Além do contexto dele Matemático Ele era genial Tem todo um contexto Espiritual Da escola pitagórica E neopitagórica Da época É um dos grandes gênios Da antiguidade E muitos acham Que ele foi o O Kuthumi Um dos mestres Da fraternidade branca Outros acham Que foi o Ramatiz Eu realmente Não me importo Em nada Com quem alguém Foi em alguma vida passada Porque isso não paga O boleto nosso No presente Exatamente agora O Eudes Sei lá Foi um filósofo grego Eudes mora E está com a Kessetuba Ele não mora em Atenas Tá Ele não é discípulo Do Sócrates Ele pega trem Para vir para cá Então O que adianta O Eudes falar Eu fui um filósofo grego Isso não paga o boleto dele E ele vai continuar Deslocando de trem De lá para cá Então O momento presente É importante Muita gente Quer investigar Vidas passadas Ok Por desbloqueio De traumas Ou por pesquisa Reencarnatória Agora Ficar aventando Eu acho que tal mestre Foi isso Tal médium Foi aquilo Que perda de tempo Gente né Observa o trabalho Da pessoa no presente Que muitas vezes É bem maior Do que o que ela fazia lá Na outra vida Mas a pessoa Às vezes presa Ela acha que você Não está fazendo O que você devia fazer Mas só você Que sabe O que você está fazendo No contexto Da vida atual Então Pitágoras está aí Para começar Eu fui lá Na antiga Grécia Eu poderia retroagir mais Velha Egito Velha Índia Mas eu peguei Da Grécia Para cá Para pegar mais A tradição Mais ocidentalizada Para a gente chegar No espiritismo No século XIX Pode ir Aí uma imagem Do Pitágoras Como iniciado Olha que imagem linda Eu sou fã Do Pitágoras Pode ir Platão Aí um busto Platão também Viajou para o antigo Egito E eu posso assinalar Para vocês Uma coisa de projeção astral Na obra do Platão Pode passar Eu disse O livro A República Num dos capítulos O Platão Cita a história De um soldado Armênio Chamado Er Era o nome do cara Numa batalha lá O cara foi dado Como morto A batalha continuou Dias depois Quando a batalha Terminou O pessoal estava Pegando os cadáveres Ou para enterrar Ou para jogar na pira funerária Quando o cara acorda Ele não estava morto E aí esse Er Esse soldado Que foi dado como morto E voltou a viver Conta que ele esteve Fora do corpo Daqueles dias Encontrou Os espíritos Que estavam desencarnando Os que iam reencarnar Está lá Na obra A República do Platão Ele contando Sobre o soldado Er Que voltou Talvez uma EQM Está lá na obra Do Platão Uma saída do corpo É só o pessoal pesquisar Pode passar Apolônio de Tianá Também Muito considerado Naquele contexto Ou eu Já na época Próxima do Império Romano A esse cara São atribuídos Vários milagres E muitas experiências Inclusive Relatos De saídas do corpo O que acontece Com o passar do tempo A queda do Império Romano E a ascensão Do cristianismo Como poder temporal E religioso Na Europa Queimaram os registros Apolônio de Tianá Porque A igreja católica Tinha que falar De Jesus Não podia ter concorrente É História isso E aí Eliminaram os registros Apolônio de Tianá Porque não queriam Estou dizendo que o cara Era do nível de Jesus Estou dizendo que era um grande cara Que o pessoal limou ele Só que as tradições esotéricas Mantiveram o histórico dele Esse cara Tinha muita saída do corpo Fez vários milagres Era um grande cara Lá atrás E hoje Muitos autores Citam Apolônio de Tianá Na área do ocultismo Até mesmo O Valdo Vieira Na projeciologia Citava o Apolônio de Tianá Que é um dos grandes projetores Da antiguidade Além de ser um cara Também Espetacular A gente não sabe muito Porque os registros dele Foram sendo Limados E o que tem hoje Está dentro da área espiritualista Em geral Vários autores falando Desse grande cara Pode passar Plutarco de Queroneia Já na época do Império Romano Um grande historiador Da antiguidade Da Grécia Mas já Ali sob o domínio Do Império Romano O Plutarco É um dos historiadores Mais Reconhecidos Ao longo da história Recomendado Sério E o Plutarco Tem um relato De um sujeito Que se chamava Eu disse Arisdeus de Solis E esse cara Tem uma EQM Ele vai do lado de lá E volta E o Plutarco de Queroneia Conta Isto E aí Esse cara Arisdeus de Solis Mudou o nome Para Tesfésios Por causa de uma saída do corpo Aí no próximo programa Não de pergunta O outro que eu vou deixar gravado Eu vou trazer o relato do Plutarco Contando a história Do Arisdeus de Solis Que se tornaria O Tesfésios Através de uma saída do corpo E aí Esse cara Que não era um Um homem De dentro de temas espirituais Era o historiador Ele conta a história Desse cara E da saída do corpo Desse cara Eu vou trazer isso No programa Que a gente vai gravar O próximo ao vivo E o que eu vou gravar Para outra semana Vai vir o relato Esse relato Ele está contido No livro Projeciologia Do Valdo Vieira Lá na década de 80 Eu trabalhava com o Valdo Eu vi esse livro Ajudei na parte De bibliografia Eu vi esse material Eu acho que o meu amigo Que o meu amigo traduziu E vou trazer Para vocês verem Que é espetacular Pode passar Plotino Século 3 Depois de Cristo Iniciado também Eudes Ele tem um livro Chamado As Eneidas Tem uma parte lá Que ele fala De uma saída Do corpo dele Eu já mencionei isso Lá no meu canal Do Youtube Já tem uns 7 8 anos Eu mencionei O caso dele Mas eu vou trazer Junto com o do Plutarco O relato do Plotino Que também é espetacular Sobre as saídas do corpo Quer dizer Eu estou mostrando História geral Mas depois eu vou Pinsar alguns deles E mostrar os relatos Nos próximos programas Pode ir Porfírio Era discípulo do Plotino Também um grande cara Entendia muito magia De energia E eu vou trazer também Eventualmente Algum relato dele Falando de energia Bem interessante também Olha essa plede de sábios Que eu estou mostrando Tudo o cara Alto nível Que deixaram legados Deixaram histórias Escritos Que vale a pena A gente hoje parar E olhar Vamos lá Rumi Esse era um poeta Sufi Do século XIV Na área do Afeganistão O nome dele Jaladidin Rumi Eu sou fã dele Um dos grandes poetas Do Oriente Médio Ele tem um livro Do editorial Atar Chamado Poemas Místicos Maravilhoso Que para mim É uma fonte De inspiração Eu já reli Muitas vezes O Rumi É conhecido Como grande poeta Sufi Só que há relatos Nos bastidores Espiritualistas De que ele tinha Muita saída do corpo Também Que é claro Isso não aparece Dentro dos poemas dele Mas está inserido Nas linhas de algum poema Então vou trazer Uma hora Um ou dois poemas Do Rumi Que remonta A área espiritual Para vocês observarem Pode ir Aí está Uma gravura Eu disse Do Rumi Adormecido o corpo O corpo astral Por cima Que da hora E aí ele já tinha Nossa Isso aí Às vezes a gente acha Que está descobrindo A lâmpada A gente tem a sensação Ah estou descobrindo A lâmpada Olha o que eu vi Todo mundo E aí eu vou trazer Vou fazer um programa Uma hora Trazendo o material Do Rumi Vou postar E fazer a A releitura Para as pessoas Que gênio que era Esse grande poeta Eu sou fã dele também Aliás Eu sou fã de muita gente Graças a Deus Esse planeta Teve um monte de gente Que desceu Para fazer besteira E um monte de gente Que desceu Para fazer coisas lindas Para limpar a merda Escritos lindas E eu me Esses anos todos Com a chance Que Deus me deu De eu poder ter inteligência Para estudar E gravar Eu venho aprendendo Com esses grandes caras Há muito tempo E outra coisa Eu disse Repara Eu estou dando dicas De pessoas De culturas diferentes Eu não estou aprendendo Em ninguém Em doutrina alguma E eu estou mostrando A parte histórica De mente aberta E que legal Aprender de mente aberta Com tanta gente Legal Pode passar Cabir Grande poeta Da Índia Embora Ele vivesse ali Na fronteira Com áreas De influência Muçulmana Ele tinha discípulos Tantos hindus Quanto muçulmanos Um grande cara Né E que também Há relatos dele Ter saídas do corpo Cara Além do grande poeta Também Que ele foi Pode ir Olha ele Mais velho Já na área Ali Entre a Índia E áreas De influência De influência Muçulmana Pode ir Tem algum simbolismo Ah Aquele é um mudra Que ele está fazendo Mudrar um gesto De circulação De dirigir Pode ir Dante Alighieri Século XIV Eu disse Florença na Itália O que o Dante fez Escreveu um livro Chamado A Comédia Que anos depois Se chamaria Divina Comédia Como uma ficção Onde ele supostamente Teria ido ao inferno Ou purgatório Ao céu E a gente olhando Vê claramente Que eram saídas do corpo Por metáfora Ele criou como ficção Qualquer projeto astral Reconhece do Dante Similaridades Em decorrência Dos relatos Eu lá na rádio Recentemente Falei de portais Interplanos Portais espirituais E citei Que o Dante Tem uma descrição Eu vou trazer Uma hora pra cá Mais pra frente Algumas coisas Do Dante Aí eu mostro Ali Trechos da Divina Comédia Onde tem Paralelos Com as saídas do corpo O Dante Eu vou ler então O Dante Segundo informação espiritual Foi um grande projetor Extra físico Era um dos grandes caras Da Europa Século XIV Floresta Então tá ali O Dante Pode passar Tá aí ele novamente Tá Então eu tô mostrando De forma geral A parte histórica E desdobro a história De alguns personagens Em outros programas Especificamente Mostrando uma forma De Cada um desses Dá um programa inteiro Dá um programa inteiro E aí isso enriquece E aí isso enriquece Porque fala de cultura Fala de história Dentro do contexto espiritual E arejamento E arejamento Faz pensar E aí quando a gente olha Para o mundo Como está hoje Bate com conteúdo Não esquece Não esquece no final Espiritismo espiritual De vez em quando aparece alguém, quando eu toco nesse sistema, defendendo que a época da Idade Média não foi uma época de obscuridade, porque tinha templos góticos e tal. Sim, foi mediocridade porque tinha fogueira de inquisição, onde os homens, em nome da religião, matavam outros que eram sensitivos, pessoas que sentiam coisa e eram jogadas como bruxo e bruxa na fogueira. Como que isso não é obscuridade e trevas? A Idade Média está permeada pelas inquisições aqui na Europa e também na América colonizada. Tínhamos inquisição no Peru, no Brasil, em outros países e o pessoal era preso aqui e deportado para Portugal e Espanha para ser queimado pela inquisição lá. Você pega a escravidão que tem que tomar a resposta. É história, não é opinião. Voltando, o Cornélio Agrippa estava num contexto que não podia declinar as coisas em aberto, ele ia parar na fogueira da inquisição. Aliás, eu estou devendo também, eu consegui um livro que traz documentos italianos da inquisição e alguns laudos feitos pelos inquisidores, está tudo documentado, contando por que eles tinham colocado algumas mulheres como bruxas na fogueira. Você sabe uma das acusações? Sair do corpo. Eu vou trazer isso para cá, vou mostrar para vocês uma hora, porque eu gosto de deixar a experiência bem basada, bem evidenciada. Isso não tem nada a ver com a religião de ninguém, estou falando de história. E história está aí para ser revisada, analisada com o que a gente sabe hoje. Pode passar. Aqui, eu disse, um pequeno hiato histórico. Até finais do século XV, o que o europeu imaginava? Se você navegasse, navegasse, despencaria no universo. Era o conhecimento obscuro daquela época. Que, então, no finalzinho do século XV, surgiu uma pléiade de sábios que atravessaria o século XVI e XVII, trazendo clarões na treva da Europa, da Idade Média. Então, a descoberta da bússola, astrolábio, a pólvora que os europeus pegaram com os árabes, que trouxeram a pólvora da China, onde os chineses usavam para fogos de artifício. O europeu usou para arma de fogo que viria a dominar as populações indígenas nas Américas ao longo dos séculos. Então, veja, pólvora, astrolábio, bússola, caravelas. Aí, o europeu descobriu que podia fazer circunavegação, porque não despencaria no universo, que a Terra não era plana. Simplesmente. E outra, o Galileu Galileu, Galileu Galilei, já no final do século XVI, quase foi parar na fogueira da Inquisição, porque dizia que não era o Sol que girava em volta da Terra, e sim a Terra em volta do Sol. Isso é a história. Então, acho que tem hoje gente discutindo isso. Imagina, o Galileu quase foi parar na fogueira por causa disso, e hoje ainda tem gente brigando em cima de conceito de terra plana. Foi o Galileu Galileu, então, que descobriu. Não, não, não descobriu, mas ele foi um dos caras que peitou o meio e falou, pô, não é o Sol que girava em volta da Terra, é o contrário, porque a ignorância religiosa da época dizia isso, né? E naquela época também era assim, caiu um raio, foi porque Deus quis. Aí me aparece o Isaac Newton no século XVII, não, isso é uma descarga elétrica no ar. Ah, se eu jogar uma maçã mil vezes aqui do mesmo jeito, ela vai cair do mesmo jeito, porque tem uma força invisível chamada gravidade empurrando para baixo. Não foi um anjo que empurrou a maçã para baixo, foi a gravidade. Então, à medida que a ciência foi fluindo, a ignorância religiosa foi diminuindo, e já não tinha moral ou poder para queimar ninguém, por causa desses clarões que foram lentamente abrindo a mente do europeu. Então, primeiro, cara, velas, bússola, astrolábio, pólvora, né? Aí botei o Manaus portuguesa, né? Bem bonito, ó. E aí um abraço para os meus amigos de Lisboa, aí, e Porto, que eu vou também, um abração para vocês, aí em maio eu vou estar aí, da última vez que eu estive aí em Lisboa, em setembro, fui muito bem tratado também, um abração para vocês, vamos lá. Gutenberg, final do século XV, eu disse, com a imprensa, e aí mais gente passa a ler. Ora, mais gente passando a ler, a ignorância diminui, cara, diminui superstição, diminui fanatismo. Não, ele trouxe a imprensa e começa a organizar publicações impressas. Isso facilita o acesso ao conhecimento pela leitura. Não, e o Gutenberg? Ah, agora você me pegou a Inglaterra? Itália? Não me lembro agora, tá? Pode passar. Século XVI, na Suíça, surge o Paracelso, eu disse, um grande alquimista, médico, botânico, essa é a foto de um quadro a óleo dele da época, pode passar. Olha ele aí, novamente. Pode passar. E aqui um dos livros dele, A Chave da Alquimia. Naquela época, você não podia declinar em público algumas coisas, porque a Inquisição é lá e te pegava. O Paracelso ousou colocar nos livros dele uma palavra que ninguém se atreviu a usar em aberto, a palavra astral. Ela vem do latim astrum, que significa estelar ou estrelado. Então, na visão do Paracelso, o que tem origem na Terra, nasce, cresce e morre na Terra porque é terrestre. Mas aquilo que não tem origem na Terra veio do astral, que seria o sideral ou espiritual. A partir daí, a nomenclatura plano astral, corpo astral, projeção astral e, por corpo e tela, viagem astral. A referência é ele, o Paracelso, da século XVI. Pode ir. E aí a palavra astral do latim astrum, estrelado. E durante muitos séculos, o movimento ocultista ocidental seguiu o padrão do Paracelso, que era realmente um cara muito bom. Pode ir. Leonardo da Vinci, um dos grandes inventores da história italiano, século XVI. Por que eu estou mostrando esses caras? Você está olhando a quantidade de cara legal que habitou ali o século XVI, jogando clarões para eliminar a ignorância da Idade Média, cara. Olha aí, Leonardo da Vinci, o gênio da raça humana. Pode passar. Shakespeare, na Inglaterra, na área da escrita, dos contos, do teatro. Gênio da área da dramaturgia, da literatura. Pode ir. A história de Romeo e Julieta é dele. Shakespeare. Shakespeare, né? Copérnico, grande astrônomo, cara. Olha os caras que desceram. Copérnico era astrônomo? Astrônomo. Uma série de, a plede de sábios que desceu na Europa, naquele contexto, para jogar clarões das trevas da Idade Média. Só clarão de conhecimento. Pode ir. Aí, Johannes Kiepler, também astrônomo. Que espetáculo, cara. Eu fico olhando esse pessoal daquela época e falo, reencarna de novo, para trazer luz aí nessa época tão complicada. Pode ir. Galileu Galilei, também quase foi parar nas fogueiras da Inquisição, por falar que era a terra que girava em volta do sol. Pode ir. Jordano Bruno foi queimado, italiano, queimado na fogueira, cara. Era ocultista também. Muito falado nos meios esotéricos. Foi queimado na fogueira. Um grande gênio europeu foi queimado em nome da religião, cara. E aí me vem alguém e me diz que essa época toda era maravilhosa. Caramba. Pode ir. Isaac Newton, século XVII. O Newton, através do empirismo, a pesquisa repetida de vários fenômenos, trouxe novos ares. E aí começa a dar uma mente mais científica para o europeu. A teoria da gravidade dele, a física e as leis da física newtonianas da época, que eram avançadas para a época. Hoje não, mas naquela época o Newton era referência. E por que estou mostrando esses caras, Wilds? Mas o advento desses caras fez com que a religião perdesse o poder temporal que levava à autoridade da Inquisição de queimar alguém. Agora, com esses grandes homens trazendo conhecimento, o europeu já naturava o fanatismo. As fogueiras acabaram. No século de... O próprio europeu que fez acabar. Não, a população europeia, com esses grandes caras... Veja, o raio caiu. Não é porque Deus quis, isso é uma descarga elétrica no ar. Surgiram caras como esse para explicar. Então, já não fazia sentido dizer que Deus tinha feito o raio, como o religioso falava. Então, lentamente, o conhecimento vai tomando o lugar do fanatismo religioso. E aí o fanatismo religioso não tinha como queimar mais ninguém. Perdeu a autoridade. E no sentido coletivo da Europa. Até que no século XVII as fogueiras da Inquisição são extintas. Mas se não tivesse aparecido esses caras, a gente não estaria hoje com a liberdade de estar falando desses temas. Eles ajudaram a abrir caminho para a liberdade de expressão. Por isso que eu estou mostrando esses grandes gênios, que nem eram do caminho espiritual, mas abriram o caminho. Outra coisa, não posso comprovar. É o que se fala de bastidores. O Isaac Newton, ou eu disse, era Rosa Cruz, segundo os próprios Rosa Cruz. Mas não se pode confirmar isso. Mas pode passar. Fica aí essa teoria. Está aí o Isaac Newton novamente. Agora, dizem que ele era muito arrogante, chato. A inteligência deles, que não consegue melhorar a parte da inteligência deles, que não consegue melhorar a parte emocional dos relacionamentos deles. Pode passar. Esse é o René Descartes. Um amigo meu francês me falou. É René Descartes. A gente fala aqui, René Descartes. Esse cara, também século XVII francês, era um grande pensador, um sujeito que chamava para a razão. E praticamente no século XVII, o Newton na Inglaterra e ele na França foram dois grandes expoentes para trazer razão. E isso eliminou as fogueiras da Inquisição, porque a razão estava sendo jogada em clarões e ninguém já admitia que alguém fosse para a fogueira só porque não concordava com o contexto religioso da época. E detalhe, dizem que ele também era Rosa Cruz, o Eudes. E foi o René Descartes que cunhou a famosa frase a glândula pineal é a sede da alma. O próprio René Descartes falava isso. E pelo jeito era Rosa Cruz, é bem provável que por esse lado. Pessoal, estou avançando. Nós vamos chegar no contexto espírita século XIX. Mas eu estou fazendo uma viagem histórica para o pessoal entender no século XIX como é que foi parar ali. E é legal ter esse pano de fundo para a gente ter um quadro geral, não ficar preso só na própria opinião. Pode ir. Emanuel Swedenborg, Suécia. Um grande cara daquela época. Esse homem era cientista, era conselheiro da rainha da Suécia, Eudes. E aí ele ficou doente aos 54 anos, ficou muito doente. E durante a doença ele tinha saídas do corpo. Quando ele voltou, ele mudou de cientista, ele virou místico. Por causa das saídas do corpo. E ele narra várias delas. O problema é que o Swedenborg era muito religioso. E ele tinha a seguinte teoria. O catolicismo estava errado. Na visão dele. E a essa altura, o protestantismo também, que tinha surgido com Martinho Lutero, na Alemanha, no século XVI, e criou o cisma, o racha, entre o cristianismo da via católica e o cristianismo agora da via da reforma protestante. E ele achava que tanto os católicos quanto os protestantes estavam fora do que Cristo falava. Ele então fundou uma religião, a nova religião cristã. Uma religião eminentemente feita na Suécia. Lembrando que nos séculos anteriores, a Suécia era viking. Antes do aplainamento cultural cristão na Europa inteira, eram os vikis que mandavam lá. E aí ele lança essa nova religião que se espraia e tem uma filial no Rio de Janeiro, para você ter uma ideia. Agora, os relatos dele, do diário espiritual dele, ele narra várias saídas do corpo, até com visão de extraterrestre. Só que ele misturava na cosmogonia religiosa que ele criou. E aí fica um pouco chato. Agora, eu posso trazer uma outra hora os relatos dele e desmembrar aqui para mostrar as saídas do corpo do Swedenborg, que é considerado uma grande referência pré-espiritismo, já que ele é século XVIII. E dentro da área espírita, se considera que no grupo de espíritos que estava passando informações a Allan Kardec no século XIX, o Emmanuel Swedenborg era um deles. Isso é o que se comenta. Ninguém consegue comprovar. É claro. Pode ir. Esse é um livro dele bem conhecido, O Mundo dos Espíritos. Pode ir. Heaven and Hell, O Céu e o Inferno. Não confundir com um livro de Allan Kardec do século XIX, que também se chama O Céu e o Inferno. O Swedenborg é 100 anos antes do Kardec. E tem um livro dele chamado Céu e o Inferno. Ali tem um encontro com extraterrestre, que ele narra. Eu vou contar isso uma hora, trago aqui e mostro. É que sabe o que é, Eudes? Dá trabalho você pegar, tirar um trecho, montar um PowerPoint. não é só chegar e explicar. Você leva um tempo. O pessoal que está assistindo não tem ideia disso. Achar no livro. Achar, pesquisar, uma coisa que demanda tempo. Não é só chegar aqui e apresentar, mas tem todo um ambiente e ficar dentro da vibração disso horas antes. Eu estava montando isso ontem à noite. Eu estava de folga ontem. Eu estava montando isso aqui para passar hoje. Dedicação ao que você gosta. Isso merece um like. Dedicação ao tema espiritual que você tanto gosta. Isso aí é coisa séria. Eu sou muito focado nisso aí, porque para mim a melhor coisa que existe é a parte espiritual. E Deus me deu a chance de eu estar estudando tudo isso. Eu fico super agradecido. Pode ir. Aí uma igreja do Swedenborg em Cambridge. Pode ir. Aí a frente de uma igreja do Swedenborg. aqui, pode passar. Franz Anton Mesmer, Áustria, século XVIII. Esse cara elaborou aquela teoria do que eles chamavam de magnetismo, captar e passar pelas mãos. Ele é o criador da expressão passe. O passe que ele chamou de passe mesmérico. Eu soube o nome dele era mesmer, ou passe magnético. Pode ir. Olha aí os desenhos de jornal da época. O cara dando um passe magnético ou mesmérico na época. Por que é importante o pessoal saber disso? Ele, ao chamar de passe, no sentido passar algo. Ele não tinha doutrina. Era o passar, magnetismo, energia. O termo passe pegou na Europa. Era século XVIII. Cem anos depois, Allan Kardec, com o surgimento do espiritismo, passou a usar a palavra passe, que já estava em voga na Europa, e acrescentou o segundo nome, passe espírita ou mediúnico, para significar que o dele tinha espíritos, e o do mesmer era só anímico. Só que o espiritismo se expandiu, chegou no Brasil, se tornou a doutrina popular, e depois a Umbanda surgiu em 1908, em Niterói, e em ambas as áreas o espiritismo e a Umbanda chamam de passe. Então, para a população, o pessoal pensa que a palavra passe é espírito ou é umbandista, sendo que a palavra passe existia 100 anos antes do espiritismo surgir. Por isso que é bom você estudar para não ser fanático, cara. Eu estou dando dados históricos, é só pesquisar. Com data e tudo. Com data, embasamento. Pode ir. William Blake, em Inglaterra, também final do século XVIII, na primeira parte do século XIX também. Esse homem era um grande escritor inglês, que na época que ele estava encarnado lá não era valorizado. Após a passagem final para o lado de lá, o pessoal viu o grande cara que ele era. Além de tudo, era artista, pintava, era poeta, era escritor. Eu admiro muito o trabalho do William Blake. Eu tenho vários trabalhos dele. Eu acho muito inspirado. Agora, tem uma coisa que o pessoal que estuda história talvez não conheça sobre ele que eu vou mostrar aqui. Pode ir. Eu disse, esse é um quadro do William Blake. Olha lá, a ascensão indo para cima, para o espaço. Pode passar. Aqui, a alma indo embora para fora do corpo. Também quadro do William Blake. Pode passar. Essa clássica aí também do William Blake, a alma se afastando do corpo. Pode passar. E aqui, perto do final da vida, eu disse, ele fez essa ilustração. E ele falou assim, muitas das imagens que eu fiz foi esse ser que me inspirou. Isso é um extraterrestre, cara. E é desenho do próprio William Blake. Humanoide. É um ET que inspirava ele a fazer os quadros, cara. Ele só revelou isso no final da vida. Mas ele não disse que era ET, mas que era um ser que vinha de fora da terra. E aí, o desenho é esse, é claramente o alguém de fora. O grande William Blake tinha um mentor de fora da terra. Legal. Pode ir. Ele tem um poema, eu disse, que eu sou fã, se chama The Tiger, o tigre, né? E esse poema, ele é de uma profundidade, porque, você imagina, eu disse, você está numa floresta, da Índia, século XIX, no escuro, você vê dois olhos brilhantes no meio da floresta, é o tigre. O tigre é um matador de homens, um animal poderoso, forte pra caramba, né? Ali, e você de cara com aquele olhar brilhante, te dá um impacto, você fica aterrorizado olhando. Ele então imaginou o olhar do tigre brilhante no meio da floresta. E aí ele começa a questionar a existência do tigre. E aí ele começa a falar do criador de tudo, ele fala, aquele poder que te criou é o mesmo que criou o cordeiro? Quer dizer, o cordeiro amoroso é representado na figura de Jesus para o cristão. O poder maior, Deus, que criou o cordeiro, também criou o terror do tigre. Veja que questionamento, ele estava questionando os dogmas religiosos na época dele. Isso na Inglaterra, que já era anglicana na época dele. Então, eu botei aqui o poema porque eu gosto muito. Deixa eu desdobrar ele aqui para vocês. Pode ir. Tigre, tigre que flamejas nas florestas da noite, que mão, que olho imortal se atreveu a plasmar tua terrível simetria, que é o olhar do tigre na floresta escura, o terror que causa. Em que longínquo abismo, em que remoto céus, ardeu o fogo dos teus olhos, sobre que asa se atreveu a acender, que mão teve a ousadia de capturá-lo, que espada, que astúcia foi capaz de urdir as fibras do teu coração. E quando teu coração começou a bater, que mão, que espantosos pés puderam arrancar-te da profunda caverna para trazer-te aqui, quer dizer, trazer ele à existência. Que martelo te forjou, que cadeia, que bigorna te bateu, que poderosa mordaça pôde conter teus pavorosos terrores. Quando os astros lançaram seus dardos e rasgaram de lágrimas, e regaram de lágrimas os céus, é o momento do Big Bang, a criação na visão dele. Sorriu ele ao ver sua criação, quer dizer, Deus sorriu ao ver o tigre criado. Quem deu vida ao cordeiro também te criou, que é o mesmo Deus. Tigre, tigre, que flamejas nas florestas da noite, que mão, que olho imortal, se atreveu a plasmar tua terrível simetria. Veja, tigre, tigre, sua terrível simetria, seu terror, qual é o poder que te criou? Olha, que poema genial. Ou eu, às vezes, um dia de muita correria, ou dificuldades da vida mesmo, eu chego, bato a olhar num poema desse e falo, ganhei o dia, cara. Que gênio, que coisa fantástica. Então, em lugar de eu achar que a vida está ruim, ou de que só tem porcaria, eu vejo algo assim, falo, opa, obrigado, senhor, por eu estar aqui lendo esse poema. Então, não tem maneira da gente contrabalançar as coisas pesadas com um pouco mais de cultura, um pouco mais de sabedoria, um pouco mais de poema, um pouco mais de música, um pouco mais de conhecimento, mas não para ficar preso no conhecimento, não para ficar chato com conhecimento, mas sim para transformar a consciência, usando o conhecimento com amor, alegria e ética e melhorar o caráter da pessoa. E não ficar arrogante, nem chato, nem radical. Veja, eu estou mostrando vários autores de áreas diferentes, não estou dizendo que ninguém está com a verdade absoluta, nem que nenhuma doutrina é dona da verdade. Isso é verdade. Honoré de Balzac, França, século XIX, é um dos maiores escritores e poetas de língua francesa. Muita gente conhece ele. Você lembra da expressão balzaciano ou balzaciana é uma expressão antiga para uma pessoa acima dos 35. E o Balzac gostava de mulheres maduras. Então, daí a expressão aquela mulher é balzaciana, uma mulher madura, ou um homem balzaciano, maduro. Mas como ele fazia poemas para o feminino, balzaciano, uma mulher mais madura, mais experiente, que era o tipo que ele gostava mais, uma mulher já com uma história e uma sabedoria de vida. Balzaciana. E aí está uma foto dele mais jovem, pode ir. Aí ele mais velho engordou um pouco, né? Um pouquinho só. Então, sabe o que eu acho, Eudes? Ganhou dinheiro. Sabe o que eu acho? O cara quando vai ficar mais sábio ele engorda. Eu estou falando por mim. Por isso que eu estou tão sequinho. Você está sequinho porque ainda tem que ralar muito, viu? Mas está aí o Balzac que era um gênio, cara, também. Escreveu muito. E aí tem um trecho dele que remonta uma saída do corpo, Eudes. Quem me mostrou o trecho do Balzac foi o Valdo Vieira, lá na década de 80 também. Ele mostrou para mim o livro Louis Lambert do Balzac, que é uma autobiografia, que na verdade o Louis Lambert é ele mesmo, como pseudônimo. então o personagem tem uma experiência fora do corpo. E aí o Balzac através do personagem escreve isso aqui em 1832. Para você ter uma ideia, que é quando isso aqui é publicado. Olha o que é que ele... Ó, Louis Lambert é o nome do livro, 1832, é de John Gallemain, Paris, França, 1980. Botei até o número das páginas ali. Foi o Valdo Vieira que me mostrou esse material na época e esse material também consta do livro Projeciologia, que eu assisti o Valdo fazer, trabalhava junto ali e participei da parte da bibliografia. O pessoal mais moderno hoje nem sabe disso, de que eu estava lá outro dia, eu vinha descendo o meu prédio, vi uma moça com o livro Projeciologia do Valdo, a nova edição, já com a nomenclatura toda alterada para Conscienciologia. E ela falou assim, você é o Wagner Bosch? Eu falei, sim. Você sabia que você precisava ler Valdo Vieira e Projeciologia? E eu participei da feitura do livro e não falei nada, porque vai lá o que para uma pessoa ignorante dessa? E ela achando que eu tinha que ler, ah, porque isso aqui é ciência, você tem que seguir, eu não falei nada. Porque você encontra o ignorante para ficar discutindo com ele. E também você não tem que provar. Não, e não esclarecer ali nada, deixa ela achar que sabe, só porque está lendo um livro, não tem metade da experiência que eu tenho, acho que eu tenho que ler aquilo, um livro que eu ajudei a fazer parte dele na bibliografia e trabalhava junto. E aí, foi ele que me mostrou e esse texto entrou no livro Projeciologia e aí eu tirei o livro, o texto dali do livro Louis Lambert que eu tenho, o original, eu mandei importar. Então, dá uma olhadinha no trecho. Se eu estava aqui enquanto dormia na minha alcova, este fato não constitui uma separação completa entre o meu corpo e o meu ser interior? Ora, se meu espírito e meu corpo puderam separar-se durante o sono, por que não poderei eu divorciá-los igualmente durante a vigília? Veja, saída do corpo, Eudes. Esses fatos se verificaram pelo poder de uma faculdade que põe em movimento um segundo ser ao qual meu corpo serve de invólucro. Se durante a noite, na mais absoluta imobilidade, atravesse os espaços, então os homens terão faculdades internas, independentemente das leis físicas exteriores. A saída do corpo, Eudes. E ele pergunta, por que terão os homens refletido tão pouco até agora sobre os acidentes do sono que acusam neles uma vida dupla? Não haverá uma nova ciência nesse fenômeno? Em 1832, o Balzac estava pedindo, por que não estudam isso? Em 1832, o Balzac, o Valdo Vieira, chegou a psicografar um livro, um romance do Balzac desencarnado. E eu tenho um amigo que ele acha que o Valdo foi o Balzac, mas eu não sei de nada, porque eu detesto ficar investigando vida passada. Pode não ter sido nada e o Balzac ser um espírito que passou para ele mesmo, né? Mas isso não é importante, sim, o conteúdo dos inscritos. Ô, Eudes, você está vendo que esse ar está seco para caramba, está te dando alergia, me secando o lábio aqui. Tem que limpar, eu limpei ele esse dia. Tem que limpar, cara, está seco para caramba aqui. Você está com alergia, eu também estou me... O lábio seca aqui, tem que ficar tomando água por causa do ar condicionado, cara. Ele está com poeira e está com fulige, tá? Olha, já está com 64 minutos, mas vamos chegar lá. Esse aqui é o Goethe, grande poeta alemão, também que tem narrado as duas saídas do corpo no contexto da obra dele. E, posteriormente, o Rudolf Steiner, no século XX, criador da antroposofia, pedagogia Waldorf, seguia muito os ensinamentos do Goethe. Eu não estou citando o Steiner aqui, porque eu estou pegando a parte histórica anterior a ele, é o Steiner, tá? Mas eu conheço bem o trabalho do Steiner, tem todos os livros dele e a Pia Steiner, que era bisneta dele, parte da família veio da Alemanha para o Brasil, era minha amiga. Então, sei muita coisa do Rudolf Steiner, ao qual também eu admiro. Mas aqui é o Goethe, ainda antes da época do Steiner. Pode ir. Me arranja mais água aí, cara. Essa água aqui ainda está... Me dá desse tonelzinho aí. Chegamos, então, no século XIX, onde nós vamos entrar agora no contexto espírita, que é o tema principal hoje ao qual eu fui lá atrás para a gente desembocar exatamente aqui. Ô, eu disse, você está vendo o trabalho que dá pegar um tema, dar embasamento, buscar a parte histórica, a quantidade de tempo para poder explicar, como isso dá trabalho para poder chegar até aqui ou um outro aluno que for ver isso no material. E esse tempo para eu pesquisar é o tempo que o pessoal fica me cobrando consulta individual que eu não tenho porque eu estou fazendo isso aqui, cara. Então, o meu trabalho está sempre no coletivo. No individual, não dá. Não é só fazer. Você tem que ter o tempo de aprofundar, pesquisar, mostrar, né? E eu estou dando embasamento, história não é opinião, é só pesquisar, é informação. Volta uma, Eudis, antes que você passou. 31 de março de 1848, para ser mais exato, Eudis, a família Fox começa a ter uns eventos de poltergast, ou raps, pancadas paranormais, paranormais, e aí começam a ocorrer as comunicações mediúnicas através de pancadas de sim ou não, e aí começa a surgir a comunicação mediúnica meio extintiva na América do Norte, e aquilo se espalha como um rastilho de pólvora pelos Estados Unidos, e aí começam as sessões mediúnicas, o pessoal reúne, volta a mesa, alguém acopla. E aí, quando chega nos Estados Unidos, o cara já faz filme, e aí já populariza ainda mais. Isso é 1848, embora muitos céticos dizem que isso era fraude, uma das irmãs disse que era isso, mas a história, 31 de março de 1848, os fenômenos de efeitos físicos na casa da família Fox, e aí aquilo se expande, e quando atravessa o Atlântico e chega na França, e lembra que no século XIX, Eudis, as maiores nações da Europa, França e Inglaterra, com um poderio econômico enorme, principalmente a Inglaterra, com uma esquadra naval e várias colônias pelo mundo inteiro, a França em menor quantidade, mas a França era um centro intelectual da Europa no século XIX. Então, quando chega lá, surge o Allan Kardec ali, mas começa o espiritismo moderno, não a mediunidade, que sempre existiu, mas a abordagem moderna, 31 de março de 1848, nos Estados Unidos. Eu não vou expandir essa parte, porque eu quero chegar no Kardec na Europa logo depois. é só para pincelar os primórdios. Pode ir. Andrew Jackson Davis, o maior médium americano do século XIX, clarividente, espetacular, Eudis, eu sou fã desse cara, era muito bom, estudo muito o material dele. Como ele era americano, quase ninguém fala muito dele aqui. Conheço autores espíritas que também gostam dele. Ele era um médium, mas ele está na América do Norte, ele não conhecia o trabalho de Allan Kardec, que era na França, não tinha televisão, internet naquela época. É um dos precursores do espiritismo moderno. Andrew Jackson Davis, pode ir. Aí está ele, bem velhinho, ele chegou ao século XX já, aos primeiros anos, era um clarividente incrível. Pode ir. Essa é uma das ilustrações, Eudis, ali uma casa do século XIX, os médiums reunidos lá embaixo, olha lá em cima, acima das nuvens, um grupo de espíritos, os desenhos, não sei se está para ver, e entre os espíritos acima das nuvens e o pessoal embaixo, um tubo de energia, não, não é o cordão de prata, é um tubo de energia interligando o ambiente astral com o ambiente humano. O Andrew Jackson Davis que pediu para fazer esse desenho, era como ele via a seção mediúnica naquela época. Por volta ali, 1850, 1852, quer dizer, é antes do Allan Kardec que é 1857 na França, o livro dos espíritos. Ele é um dos precursores do espiritismo moderno, considerando uma visão assim maior, não só do Kardec na Europa, pegando os primórdios na América do Norte. Pode ir. Esse é o reverendo Stanton Moses, em inglês, viveu aí no século XIX. Esse homem era pastor evangélico e a mediunidade dele abriu e começou a ver os espíritos que ele achava que eram demônios, como muita gente no meio. Isso não é crítica, é fato, eu venho de uma família onde parte da família evangélica. Eu passei por essa pressão, o pessoal dizendo que eu estava com o diabo porque é cada parte espiritual, isso não é crítica, é fato, eu estou contando a história da minha família, eu vi, ninguém me diz. Então, ele passou por isso, ele achava que os espíritos eram o diabo, até que eles começaram a mostrar para ele que eles eram reais e que o que eles estavam mostrando para ele fazia ele crescer. Ele acabou aceitando e assumiu a mediunidade dele. Mas ele era inglês, ele não seguia o trabalho de Allan Kardec que era na França, porque tem médiuns na América do Norte, na Inglaterra, que não segue o padrão do Allan Kardec, que era um padrão francês, já com outro conteúdo. Então, esse homem é um dos grandes médiuns da história da Inglaterra e detalhe, ele já avistava espíritos e falava de cidades espirituais no outro plano. Não é uma coisa só do André Luiz aqui, não. Outros médiuns, o Andrew Jackson Davis falava de cidades astrais, que tem gente hoje que nega isso que Allan Kardec não falou. Mas vários médiuns em vários lugares do mundo falam nisso há muito tempo. Pode ir. E a literatura de saída do corpo, que não é a literatura espírita, está cheio de relatos de gente que sai do corpo e vê comunidades extrafísicas. Mas o cara que só olhou Allan Kardec ele não vai ver isso. Outras literaturas que falam de cidades astrais. Agora, é claro que cada um fala do jeito que sua cultura lhe permite a maneira de ser. Bom, Edgar Allan Poe, século XIX, América do Norte. Grande escritor de histórias de terror, o Eudes. Sabe, agora, sabe por que ele era um mestre de histórias de terror? Ele era alcoólatra. Bebia, caía duro. Quando ele voltava a Síria, ele escrevia um conto de terror. Então, onde que ele teve quando estava desmaiado? Pelo álcool. Fora do corpo, no astral inferior. Via a coisa pesada, voltava, estava inspirado para escrever contos de terror. Um grande mestre dos contos de terror. mas a inspiração dele vinha do astral inferior quando ele desmaiava de bêbado, e acabou se suicidando. Pode passar. Era um homem muito inteligentíssimo, mas muito deprê. E as próprias histórias que ele fazia, que eram geniais como escrita, mas o conteúdo era bem cabuloso. Pode ir. Edgar Allan Poe. É o mesmo. É o mesmo. Olha aí, o Allan Kardec, bem jovem, era discípulo do Pestalozzi, um pesquisador inteligentíssimo. Essa é uma foto dele mais novo. Ele foi numa sessão espírita e um dos médios lá acoplado falou assim, olá Allan Kardec. Ele falou, não, meu nome não é Allan Kardec, o nome dele era Denizar Rivail, Hipólite, eu não lembro o nome completo. E o espírito falou assim, eu conheci você numa vida anterior que você era um sacerdote druida do povo celta e o seu nome era Allan Kardec. É por Allan Kardec que eu vou te chamar. Se você olhar a cultura celta, que eu também adoro, eles acreditavam em reencarnação, vida após a morte e comunicabilidade dos espíritos. Quer dizer, Allan Kardec treinou lá e veio exercer como intelectual no século XIX tudo que ele tinha aprendido empiricamente como médium na tradição celta ele trouxe pra cá e o espírito chamou ele de Allan Kardec e ele adotou o pseudônimo, cara. E que momento acoplou esse conhecimento nele? Não, não, ele não lembrava, não, ele não tinha esse conhecimento. Ele era um discípulo do Pestalozzi, mas as manifestações espíritas trouxeram pra ele um novo entendimento. O que eu estou querendo dizer? Ele foi médium entre os celtas, ele já tinha dentro, mas não tinha chegado aqui. Quando abre a questão da mediunidade pra ele, lidando com espíritos através de médias, ele inteligentíssimo ampliou. O que eu estou querendo dizer? Ele treinou a mediunidade lá numa vida anterior entre os celtas e veio exercer o conhecimento disso como francês no século XIX. Lembrando que a França inteira era católica, exceção dos protestantes ali, então ele está num meio diferente dos celtas, que era da época de antes de Jesus, aí contemporâneo do Império Romano. Agora, curiosidade, muitos espíritas ligam muito o espiritismo ao cristianismo. Então, eu pergunto por que o pseudônimo do codificador do espiritismo é celta? Porque os celtas são considerados pelos cristãos como pagãos. No entanto, ele adotou o nome celta. É uma coisa curiosa e histórica. Oi? Qual era a região? Não, os celtas tinham a religião deles mesmo, cara. A região? A Europa, principalmente as ilhas britânicas, mas se espalharam por Portugal, França, mas o núcleo principal estava nas ilhas britânicas, onde tem várias relíquias, prédios, se encontra coisas enterradas no celto. Mas eles se espalharam pela Espanha, até em Portugal chegaram, pela França, mas o núcleo principal as ilhas britânicas. Então, está aí o Allan Kardec mais jovem, citando que Allan Kardec é pseudônimo celta do codificador da área espírita. Isso aí é história e o pessoal pode pesquisar. Mas não é importante vida passada de ninguém. Vou repetir, eu só estou dando um dado para entender que o nome Allan Kardec é pseudônimo. Aí o Allan Kardec já na maturidade, bem estabelecido, um homem com uma razoabilidade enorme, um bom senso, uma visão. Cara, o trabalho do Allan Kardec é espetacular. Em 1857, eu disse, pode ir, ele lança o livro dos espíritos, que é a pedra angular do espiritismo. Não é o livro dos médiuns, não é evangelho, não, é o livro dos espíritas, que é a pedra angular de base para qualquer espírita razoável que tenha visão histórica para perceber a importância do livro dos espíritos. Ali está a cosmogonia da vida após a morte, reencarnação e temas de vida espiritual, de evolução, passado por espíritos através dos médiuns por Allan Kardec, ele compilou, organizou e comentou e publicou os livros chamado Pentateuco de Allan Kardec e o principal livro dos espíritos, sem dúvida. Agora, ele está no século XIX, a visão dele era essa e ele, enquanto pessoa, estava como francês, ele tinha os limites culturais dele, embora na área espiritual ele fosse um cara legal, ele não deixava de ser francês. E qual era a visão que os franceses tinham das Américas? Visão de colonizador, na verdade, qual era a visão que os europeus tinham sobre os negros? uma visão pejorativa do europeu. Allan Kardec não fugiu disso, muito embora tivesse uma genialidade na parte espiritual, tinha condicionamentos como nós temos aqui também hoje, só para citar que às vezes a opinião do homem, Allan Kardec, como francês, não pode bater exatamente com a visão dos espíritos, que é a visão universal. Então, entre a visão dos espíritos e o Allan Kardec há uma diferença e ele poderia ter comentários pejorativos sobre outros povos na visão dele de francês. Isso não anula o conhecimento espiritual que foi passado para ele. A função dele era organizar e passar. Agora, a opinião dele pessoal sobre a Europa, América ou o povo da África, isso era a visão do homem Allan Kardec com o limite natural que todo homem tem, intelectual e cultural. Só tem que citar isso para defender sempre o livro dos espíritos, que é um livrão do Allan Kardec como codificador disso, mas enquanto ser humano ainda. E não há verdade absoluta em nada, cara. Tudo é relativo e o livro é espetacular. Agora, importante, olha lá em cima, 1857, lançamento do livro dos espíritos. Capítulo 8, se chama Emancipação da Alma. Eu diz emancipação e libertação. O livro é todo em perguntas e respostas. A partir da pergunta 400 em diante, os espíritos falam para o Allan Kardec que durante o sono o espírito se desprende, vai à sua parte original e está ligado por um laço fluídico ao corpo humano que era o que os ocultistas chamavam de cordão de prata. Então, me chega alguém e fala assim, Allan Kardec não falava de sair do corpo, não falava o caramba, tem um capítulo inteiro chamado Emancipação da Alma, capítulo 8, a partir do pergunta 400. Você vê que coisa, alguém chega e fala uma besteira dessa e no próprio livro dos espíritos já estava ali e a pessoa acha que é espírita e que segue Allan Kardec e não viu isso que o capítulo 8 é todo de saídas do corpo? Na abordagem espírita que é natural, mas o tema está ali. Chega alguém e fala, não, no espiritismo não tem que ter abordagem de saída do corpo. Por caramba, o capítulo inteiro. Allan Kardec gostou tanto do tema que botou um capítulo inteiro, cara. E aí é só a pessoa agora abrir. Capítulo 8, pergunta 400 em diante. Até mais ou menos 430, se eu não me engano. 30 perguntas. 30 perguntas dele e 30 respostas dos espíritos que falam do arcabouço das experiências fora do corpo com a nomenclatura espírita do século XIX. Pode passar. Allan Kardec publicou uma revista excelente, chamava-se Revista Espírita. Nos vários exemplares da Revista Espírita, olha lá embaixo, 1858, ali embaixo, na data do frontispício da revista. Quase meu nome. E ali embaixo, pessoal, ele está falando a data e Allan Kardec em vários exemplares da Revista Espírita tem relato de saídas do corpo de pessoas que estavam dormindo e foram projetadas numa sessão mediúnica e se manifestaram lá enquanto estavam adormecidas. Está lá em vários exemplares da Revista Espírita, escrita por Allan Kardec. Pode passar. Hoje, a Federação Espírita Brasileira e outras editoras espíritas vêm republicando. Olha aí, uma bem antiga, o frontispício, francesa mesmo. Avança. Agora, olha como está hoje, por exemplo, a edição da Federação Espírita, não tenho certeza, porque outras editoras também podem ter publicado. E aí, a reprodução dos artigos da época. Alguns tratam da saída do corpo na mediunidade. Mais uma evidência na área espírita. pode ir. Na visão espírita, o corpo, o perispírito, que seria o equivalente ao corpo astral dos ocultistas ou o corpo espiritual do Paulo de Taça ou o psicossoma do André Luiz, e o espírito, a parte pensante, essa é a trilogia espírita. Espírito, perispírito e corpo. Pode ir. Leão Deni. Cara, esse homem era fantástico, sou fã dele. Allan Kardec se vai, ele pega e toma esse ideal e leva para frente. E ele tinha uma personalidade diferente da do Allan Kardec. Cada um tem um jeito. Ele já era um pouco mais afetivo, mais aberto, publicou diversos materiais. Tem um livro dele sobre os celtas, para você ter uma ideia. E eu sou admirador dele. Ele publicou uma obra que é um clássico, avança, chama-se No Invisível. Tem um capítulo sobre saída do corpo. Eu estou mostrando as principais referências espíritas clássicas e que eles todos falavam de saída do corpo em seus livros. Para mim, chegar um espírito atrasado, vamos falar bem claro, falar, saídas do corpo não tem. Tem, sim, vai pesquisar. E eu estou mostrando os livros, é só o pessoal correr atrás e ler. Pode ir. O livro está hoje com essa capa aí da edição da Federação Espírita Brasileira. Livraço, sou fã do Leão Deni. Que autor maravilhoso e que livro espetacular. Pode ir. Gabriel Delany, todos autores franceses, eu disse. Também ali, contemporâneo do Leão Deni, também grande autor. Pode ir. Olha um dos livros dele. A ele mais velho. Pode passar. A alma é imortal. Está editora do conhecimento. Tem um capítulo de projeção ali dentro, dentro do enfoque espírita. É claro, ali não vai chamar projeção astral. Ali vai chamar emancipação da alma, experiência, extracorpórea, os nomes da época. Mas outro autor clássico da época. pode ir. Camille Flammarion, bem jovem astrônomo, se tornou amigo de vários espíritas ali, frequentou o círculo de Allan Kardec. Ele não era espírita, mas ele frequentava os meios espíritas e publicou muitas obras dentro do contexto espírita, que eram os leitores dele. Mas ele era apaixonado por astronomia. Então, ele tem obras de astronomia. Uma grande referência do século XIX e os primeiros 20 anos do século XX é o Camille Flammarion, que eu também sou fã. Olha os livros do Camille Flammarion. Ele é bem jovem, aí já adulto, pode ir, e aí já, pode passar. Volta, o Eudes, você usaria um cabelito desse do Camille Flammarion? Olha, imagina, bota... Pessoal, o Eudes às vezes chega com o cabelo arrepiado. O Eudes, faz um desse aí uma hora para a gente ver como é que você fica com o cabelo desse aí. Sua mãe não deixa você entrar em casa com o cabelo desse. Pode ir. Aí ele, na biblioteca dele, pode ir. Aí ele mais velho, pode passar. E aí ele já ancião. Eu sou muito fã do Camille Flammarion. pode ir. Dentro do contexto das pesquisas espíritas, ele falou muita coisa e na astronomia também. Esse é um livro chamado Terras do Céu. Terras do Céu se refere a outros astros. E ele, bem jovem, falava nisso. Pode ir. As Casas Mal-Assombradas. Pode passar. Tudo dele. Deus da Natureza. Pode ir. Estela, um romance muito legal. Pode ir. O Desconhecido e os Problemas Psíquicos. São dois volumes. no segundo volume tem um capítulo de Saída do Corpo. Camille Flammarion chegava a ter um arquivo onde os leitores mandavam experiências fora do corpo. Ele catalogava e publicou algumas coisas no segundo volume deste livro. Pode ir. A Morte e o Seu Mistério são três volumes. No volume dois tem uma parte enorme de Saída do Corpo. Você vê como os autores daquela época tinham muita coisa de Saída do Corpo. Pode passar. Narrações do Infinito. também dele. Pode ir. Urânia. Pode passar. Aí a nova edição da editora do Conhecimento. Supostamente, esse livro teria sido passado pelo espírito Galileu Galilei através dele. Agora, o que eu vou falar agora é coisa de bastidores. Supostamente, Galileu Galilei teria passado as mensagens para ele. Há uma desconfiança de alguns pesquisadores de que o Camille Flamarion era a reencarnação do Galileu Galilei dois séculos depois e que aquilo foi anímico. De qualquer forma, usando a inteligência, não importa se o livro é anímico ou mediúnico e se o conteúdo do livro que é excelente. Pode ir. Aí botei essa imagem para ilustrar esse contexto dele. Pode passar. Daniel Douglas Homme, o maior médium em inglês do século XIX. Já fizemos um programa que eu contei a experiência dele. Ele está no Hall, ele era em inglês, não seguia Allan Kardec, era um médium inglês do espiritismo à moda inglesa. Pode ir. Século XIX. E eu citei aqui a saída do corpo dele que está no livro Didi Homme, o homem que falava com os espíritos, tem uma narrativa de uma saída dele que está em um dos programas anteriores nosso. Aí eu li isso aqui para todo mundo. Lembra? Pode ir. Frederic Myers. Em 1882, eu disse, foi fundada a Sociedade de Pesquisas Psíquicas da Inglaterra. Pela primeira vez na história, um grupo de cientistas se reunia para estudar os chamados fenômenos parapsíquicos. E aí, quando foi quatro anos depois, em 1886, eles lançaram um livro chamado Fantasma dos Vivos, em que eles pesquisavam fenômenos anímicos, não mediúnicos. e um dos fenômenos anímicos da saída do corpo. Esse cara foi o artífice da Sociedade de Pesquisas Psíquicas, que até hoje está em pé. Em Londres, quando eu estiver lá em maio, eu vou dar um pulo lá para ver a biblioteca maravilhosa deles, vou ficar igual criança numa loja de doces ou de brinquedos. E aí está aí o Frederic Myers, que era muito bom, pode ir. Edmund Gunner, que era parceiro dele, e esse cara desencarnou com 30 e poucos anos por suicídio, porque ele foi enganado por um médium, que era um falsário, e publicou material dando veracidade ao cara, e depois o cara falou que tinha enganado ele. Ele ficou deprimido e se matou. Era um dos grandes pesquisadores da época. Se ele tivesse ficado encarnado, ele teria produzido um monte de livros, teriam mais material para estudar hoje. Mas ele acabou caindo fora pela decepção que ele teve, ficou mal e acabou caindo fora antes da hora. Pode ir. Está aí ele. Pode passar. Essa é a Madame Piper, médium americana, que foi pesquisada pela Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Ela também tinha muitas saídas do corpo, cara. Talvez a maior médium americana do século XIX. Pode passar. Olha ela aí. Pode ir. Esse é o William James, grande psicólogo americano do século XIX, que pesquisou a Madame Piper e era um homem genial. Pode ir. E um inglês que foi, aí está ele ainda. Pode passar. E um inglês que foi da Inglaterra para pesquisar a Madame Piper na América do Norte, acabou se tornando amigo dela e levando ela para a Inglaterra, que era o Richard Hudson, que era australiano e morava na Inglaterra. Ela foi para a Inglaterra e depois voltou para os Estados Unidos. Ela era viúva, tinha três filhos e ele conseguiu uma pensão da Sociedade de Pesquisa para manter a vida dela, porque ela era uma médium verdadeira. pesquisem. Eleonor Piper, médium americana espetacular, tinha muitas saídas e grandes pesquisadores testificaram os fenômenos dela, nunca houve sequer uma fraude achada no trabalho dela. Uma das médiums mais confiáveis daquela época e grandes pesquisadores pesquisaram o trabalho dela. Pode ir. Arthur Conan Doyle, você sabe quem foi esse cara? O nome tinha familiar? Esse cara é o criador do Sherlock Holmes, o grande detetive inglês, um homem inteligentíssimo, que também gostava da parte dos fenômenos mediúnicos, pode passar, e no século XIX, ele mais velho, pode ir, virando no século XX, ele escreveu a história do espiritismo à moda inglesa, porque Allan Kardec era francês, então era o espiritismo na vibe britânica. Esse livro saiu aqui pela editora Pensamento, são os fenômenos do espiritismo em inglês no século XIX e na virada do século XX. Você vê, o criador de Sherlock Holmes era espírita, pode passar. Edward Leighton, para a gente finalizar, já saindo aí da área espírita, ele era Rosa Cruz, finalzinho do século XIX, pode ir, ele publicou uma obra, eu disse, está ele aí mais jovem, pode ir, que é um clássico chamado Zanoni, em 1842, é um romance esotérico espetacular, pode ir. O livro vem sendo reeditado aqui no Brasil, isso aqui é da editora Zéfiro de Portugal, pode ir, e aí a edição da editora Pensamento Antiga, pode passar, e aí uma edição mais moderna. Esse é o grande romance ocultista de todos os tempos, eu disse, muito citado internacionalmente, é uma obra realmente espetacular, com temas esotéricos romanciados de uma forma magistral, Zanoni Edward Leighton, que era Rosa Cruz, pode ir, aí o Zanoni, uma edição inglesa, pode ir, fechou, vamos lá. Hoje estamos com 90 minutos, cara, uma hora e meia de programa, para poder passar esse conteúdo, aí, porque eu espero que o pessoal tenha gostado, um conteúdo histórico, e que clareou bem a parte espírita, que está cheia de coisas de projeção astral, informe aos seus amigos, que acham, que conhecem bem Allan Kardec, e nem conhece a parte onde ele fala de saída do corpo, que é o capítulo 8, que os autores de Gabriel Delany, León Denis, Camille Flamarion, todos falando de saída do corpo em algum contexto, estou citando só o século XIX ali, não entrei no século XX, e vários dos autores que eu citei, eu vou trazer eles individualmente e desdobrar em programas à frente. Pessoal, em função das perguntas que me fizeram nos dois anteriores, eu pincei três links que eu vou pedir o Eudes agora para passar. O primeiro link é a pergunta que fizeram sobre dupletérico. Está aí, Eudes. É do IPPB? É, são três de lá. É o primeiro. Dupletérico e psicossoma. A diferença entre dupletérico e corpo astral, gente. Pode postar esse primeiro, Eudes. Gente, está aí o link, é só clicar, vai cair direto na descrição. Na descrição, tá? É só clicar ali e já cai direto no site do IPPB onde esse material está lá aguardando para vocês estudarem. Para quem tem dúvida sobre dupletérico, que não é o mesmo que corpo astral, vocês vão ver isso com o artigo meu e da Maísa Intelizando, falando deste tema. O segundo, Eudes, vamos lá? Você já ia embora, cara? Acabou o programa. É para esticar as costas? O segundo é um material sobre áurea e clarividência, não é isso? Está aí, joga lá. Pessoal, tem um material que em 2001 eu publiquei na revista ou foi Espiritismo e Ciência ou foi a Sexto Sentido, as duas que eu escrevi na época da editora Mitz, escrevi um artigo enorme sobre aura e clarividência e bioenergia. Estou colocando o link ali para vocês, o Eudes votou, leiam, porque vai clarear muita coisa que vocês vêm perguntando, que é assim, gente, eu respondo perguntas, mas por favor, estuda um pouco mais, que aí você evita a pergunta e estuda, porque aprofunda mais. E o terceiro que eu botei, eu tinha prometido isso antes, é sobre veículos de manifestação e o cascão astral, sobre a questão de três corpos, sete corpos, essa divisão que hoje tem na teosofia, na apometria, na área espírita, como é que sai desse bololô? Três corpos ou são sete? E a nomenclatura desses corpos? Aí eu estou falando mais de uma hora sobre isso, ainda tirando o mito do cascão astral, que é uma falácia e é só assistir o vídeo que vocês vão ver. Então são três links para quem queira estudar, são textos grandes de aprofundamento, tira um tempinho, aprofunda, leia, pesquisa outros autores para não ficar preso no que eu estou colocando ali, mente aberta. Agora, aprofunda ali que tem coisa bem legal nesses textos. Todos os links estão na descrição. Porque se eu colocar aqui no chat, como todo mundo está falando bastante coisa, acaba se perdendo os links. Então todos estão na descrição. Pessoal, próxima terça-feira, olhem tudo que eu passei hoje, me perguntem sobre o tema da saída do corpo, os autores, para a gente otimizar. Senão muita gente pergunta de tudo, a gente sai do tema e vocês não enriquecem a abordagem. Então, tudo que eu passei hoje, guarda as perguntas. Terça que vem, mande o braço nas perguntas e eu responderei aqui ao vivo. E logo depois eu vou gravar o do dia 19, onde eu vou trazer o Plutarco, trazer o Plotino e mostrar os relatos desses grandes autores aí, o que é uma forma de dar profundidade ao estudo das saídas do corpo. Sabe, é um estudo que vale a pena, melhora muito a pessoa, né, estamos aí com 93. A nossa sorte, gente, é que o Paulo deve ter atrasado. Eu acho que os mentores prenderam ele em algum engarrafamento para ele não chegar a expulsar a gente antes de dar tempo de explicar que foi bastante coisa hoje, né? Isso que foi só uma pincelada, imagina quando se aprofundar. Tá, pessoal, outra coisa, o canal aqui, o canal, o Farol, que está dentro do Podcast Planeta, teve um problema recente de monetização com o YouTube. Estou falando isso porque eu gosto muito de deixar as coisas bem cristalinas, bem claras, né, e o canal foi desmonetizado. A Ju Varela, que está gerenciando o canal, está tentando ver com o YouTube o que aconteceu, como é que pode repor isso, porque sem a monetização do canal, não dá para manter o canal no ar, não paga as despesas aqui, porque tem despesas, gente, o programa aqui é jogado em aberto. Eu não tenho patrocínio aqui, está jogado em aberto. A monetização do canal não vem para mim, não vem para os outros apresentadores, vai para o gerenciamento do canal para manter o canal no ar, não ganhou nada para estar aqui, mas o canal foi desmonetizado pelo YouTube arbitrariamente e agora está se vendo como faz se consegue recuperar, se não recuperar fica complicado, não tem como bancar aqui os custos que tem com funcionários, edição, tem uma pessoa que cuida de edição de tudo, ali tem o Eudes, tem o Ju, o Paulo, e aí tem um custo aqui, e que vem da monetização do canal para manutenção das despesas. Então, fiquem de sobreaviso aí, vamos torcer para conseguir resolver isso, a Ju consiga resolver, se não, pelo menos, fica registrado esses programas legais que a gente está tentando fazer aqui, e deixa o tempo e as coisas acontecerem como tem que ser. Faz perto do... Olha, eu vou fazer de novo, você emenda, tá? A dupla agora. As coisas têm que acontecer naturalmente. Vou fazer de novo. As coisas têm que acontecer? Naturalmente. Mas a vozinha de falsete você botou agora. Agora tem que vir mais um falsete. Bom, gente, é isso aí. Muito obrigado vocês estarem assistindo o programa, tá bom? Até mais. Tchau.